Oi gente, sou o Dalton Vig, isso aqui é a minha esposa Camila e a gente vai participar de uma brincadeirinha de perguntas e respostas aí do G Show. Vamos lá! Quem é mais ciumento? Eu não sei, eu tô um pouco em dúvida. Eu acho, não sei, você concorda? Porque eu acho que é você, um pouco. Pouco, pouco. Bem pouco, bem pouco. Pode ser, pode ser. Até embaçou o óculos aqui, né? Pode ser. Não, sou eu, tudo bem. É ela. Eu! Ela é, velho. Opa, disparado na frente. Claro que sou eu quem perdoa mais fácil, não é? Quem perdoa mais fácil? Isso é, é lógico. É? A gente não tem muita discussão assim pra ter estabelecido. Não? Não, não sei, não sei. Não, é você, você. Ela. Muito demais. Não. Não. Amor. É, mas isso é um pedido genérico, né? Não é? A gente não tinha que chamar de tchutchuca, leite, não. Não. Pitiquinha. Não. Já foi a época. Já foi, mas era só de sacanagem. Era só era tipo pichuquinha, tchutchuca, essas coisas assim. Tchau, gente. Tá vendo? Valeu, foi bacana. Tchau, tchau.